Mais de 35 mil ingressos vendidos de maneira antecipada para o jogo do Corinthians diante do time Cearesse na quarta rodada. De novo pode até arriscar, Gabriel bateu para o gol e a bola vai para fora. Para levantar literalmente a torcida do Corinthians aqui na Arena, o Gabriel. Veja como o Danilo conseguiu ajeitar, arrumar de cabeça, mas vai chegando o Ceará. Wesley dominou, girou, bateu. O Campeonato Brasileiro agora há pouco com o Wesley, desvia mal o Henrique, sobrou a frente para o Melton, sai Cássio por baixo. O lançamento é para ele, dominou, engatilhou para o pé esquerdo, o Marquinhos Gabriel para o Roger, chega para tentar o caminho. É quem marca ali naquele setor, Pedrinho, saiu do primeiro, escapou também do Rafael Carioca. Ainda o Pedrinho, levou para a área, rolou para trás, era para o Roger. Agora livre Danilo, dominou para o Roger, tentou a batida, sobrou para o Marquinhos Gabriel, bateu cruzado. Cobrado com o Mantuan, ele joga para a ponta para o Pedrinho, tentou o cruzamento, vem o desvio do Luiz Otávio, colocando também o Henrique. Jadson para a cobrança agora, lançamento Henrique. Gol do Corinthians! Jogadores, o Corinthians avança, Maicon recebeu do Jadson, foi levando, Maicon bateu no canto, tirou o Everson, sobrou para o Marquinhos Gabriel, que mandou para fora. Não aproveitou o Marquinhos Gabriel, uma ótima, segundo tempo aqui em Itaquera. Agora sim, bola rolando, começa a etapa final de Corinthians 1, Ceará 1. Boa bola do Maicon, é para o Marquinhos Gabriel, olhou para a área, vem cruzamento. Apareceu para fazer o desastre. Inversão aqui na esquerda para Felipe Azevedo, por dentro. Elton girou, bateu no canto, o Cássio foi buscar! Defesaça do Cássio agora! O Elton domina, puxa para o pé esquerdo. Devolve no Gabriel, outra vez Pedrinho. Boa enfiada para o Jadson, acelera a Mantuan, vai tentar o cruzamento por baixo. Se de Kley. Bola do Matheus e tal, e o Maicon finalizando para a defesaça do Everson. Bandweiser, patrocinadora oficial da Copa. Para Jadson, vai levanto, sem marcação, pé direito, bateu para a defesa do Everson. Jadson, Jadson na cobrança, mandou para a área, Roger desvia, ela sai. Vai para Pedrinho, o Roger aparece na área, o Mantuan pediu na área, Matheus Vidal, é para ele, bateu. O Everson tirou na sobra, Naldo, isola e põe a bola em busca, neste momento, do primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Jadson na cobrança do escanteio, manda para a área da viagem, o jogo já está para a lateral da área, por dentro. Agora para Juninho, vai arriscar, bateu, bateu contra o gol do Cássio. Autoriza Jadson, chega o Corinthians, bateu, jogou na área para o Roger, o desvio do Val. E agora aparece Jadson, Jadson por cruzamento, Roger para fora. Que chance pintou agora para o Roger marcar o primeiro logo na sua estreia com a camisa.